Bom, e a gente começa falando dessa viagem atleticana. Amanhã o time estreia na Libertadores, enfrenta o Godoy Cruz. E vamos direto pra Mendoza, na Argentina, conversar com o repórter Rodrigo Franco. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Rogério. Boa tarde a todos que acompanham o Globo Esporte. A gente continua acompanhando de perto o Atlético, que tá concentrado num hotel aqui no centro de Mendoza, na Argentina, pra estreia na Libertadores, amanhã, sete e meia da noite, contra o Godoy Cruz. Os jogadores estão ambuçando agora, mais cedo, descansaram. E o técnico Roger Machado tá aproveitando esse tempo livre aqui no hotel, pra passar informações do adversário do Godoy Cruz, que tá difícil conseguir informação deles. Não disputou partido oficial nesse ano, porque o campeonato argentino tá parado por um desentendimento entre clubes, jogadores e associação de futebol argentino. E aí ele pega vídeos, os poucos que ele tem, passa também orientações, informações que foram captadas aqui em Mendoza, pra tentar informar os jogadores sobre esse adversário, que tá um tanto misterioso pro Atlético, viu? Os jogadores vão treinar hoje às seis da tarde no estádio Feliciano Gambate, que é o campo do Godoy Cruz. Não é o estádio da estreia, que é o estádio Malvinas Argentinas aqui em Mendoza. E ontem também teve um treino lá. E o Atlético conta, claro, com um artilheiro muito inspirado pra estreia da Libertadores. Para os argentinos, só uma fresta no portão. Para os jornalistas, só 15 minutos de aquecimento. Treino completo, só pra eles. Foram ao estádio Feliciano Gambate, do Godoy Cruz, dar força aos jogadores. E veram que o técnico Roger Machado tá preparando pro momento mais importante do ano. A Libertadores é a competição mais desejada. Ainda mais pra um artilheiro que tá dando um show em eficiência. Começo de ano inspirado. Três vezes, Fred! 14 tentativas, nove gols. Ele marcado já é difícil controlar, imagina sem marcação. Até aqui, em 2017, Fred acertou 64% das finalizações. Golaço, golaço, golaço de Fred, o artilheiro do campeonato! Eu tô feliz pelo que tem acontecido aí, pelas ocasiões de gol, que os meus companheiros têm me deixado ali em situação só pra escorar a bola pro gol. Então, assim, 90% dos gols que tem saído é mérito das jogadas trabalhadas pela comissão e dos jogadores que têm me ajudado bastante. Eu vou fazer de tudo pra fazer gols agora na quarta. Aos 33 anos, pontaria afiada, motivação de garoto. Graças a Deus, nossos corações continuam batendo forte, todo mundo com aquele frio na barriga. E o dia que parar de bater esse frio na barriga, né, essa sensação, é porque tá na hora de parar de jogar. Com a fase do Fred, é melhor nem piscar. Fred debaixo do gol, aí não teve perdão. Oitavo gol do Fred no Campeonato Mineiro! Campeonato Mineiro! Caldense e Tupi jogaram em Poços de Caldas. O Luiz Eduardo tava inspirado. Marcou de cabeça. E recebeu esse belo lançamento pra fazer o segundo. 2x0 pra Caldense. O Tupi diminuiu com Matheus Pato. A Caldense está na sétima colocação. Há dois pontos do G4. O Tupi é o oitavo. E tem duelo também no Nordeste. Começa amanhã a terceira fase da Copa do Brasil. O Cruzeiro enfrenta o Muricy em Alagoas. A Globo vai mostrar, depois da novela, A Lei do Amor. E o Muricy é enjoado, viu? Já eliminou a equipe de tradição. Mas o que tá rendendo assunto é o campo do jogo. O futebol não existe sem ela. A grama é um espaço sagrado para os boleiros. Pode ajudar a definir os rumos de um jogo? Pode gerar polêmica. Estamos na cidade de Muricy, no estado de Alagoas. Este é o estádio José Gomes da Costa. Pequeno, acanhado. Tem capacidade para menos de 4 mil torcedores. É neste gramado que o Cruzeiro vai jogar amanhã pela terceira fase da Copa do Brasil. Gramado que há duas semanas foi alvo de críticas do técnico do América. Infelizmente o gramado não oferece condições. Nesse campo, o time mineiro foi eliminado da Copa do Brasil pelo Muricy. A partida terminou empatada por 0 a 0 e a equipe alagoana venceu nos pênaltis. A gente lamenta muito porque o espetáculo mesmo, o jogo mesmo, não tem. Tem alguma coisa parecida com o futebol, mas não o futebol que a gente tá acostumado a ver. O Cruzeiro preferiu não entrar em polêmica. A gente tá mais preocupado com o trabalho, com a equipe, com a qualidade que o Muricy vem desempenhando pra que a gente possa sair vencedor nesse duelo. Grama baixa, campos bem cuidados, é o que os jogadores do Cruzeiro encontram no dia a dia de treinos aqui na Toca da Raposa. Jogar num gramado ruim é um desafio e os atletas vão ter que se adaptar a ele o mais rápido possível. Nós não vamos jogar só também em Mineirão, Maracanã, sabemos disso. Acho que, infelizmente, no futebol, nós sabemos que nem todas as equipes têm as condições totais de oferecer um gramado sim. Nós jogadores, nós já estamos acostumados a jogar em vários tipos de campo e não é uma coisa que vai nos preocupar. Para o goleiro, o gramado pode ser um vilão? Pode mudar a trajetória da bola. Com o gramado, às vezes, irregular, a tensão ainda tem que ser mais redobrada por conta de desvios que possam ter dentro de campo. O Rafael garante que está preparado para possíveis surpresas. Na linguagem do futebol, chamamos de montinho artilheiro os morrinhos na área que complicam a vida do goleiro. Mas eu acho que todos os campos têm esse famoso montinho artilheiro, viu? Está difícil não ter. O Cruzeiro quer tirar o foco do gramado e valorizar a campanha do adversário. O Muricy está na Série B do Brasileirão. E na Copa do Brasil, já eliminou dois clubes da Série B, Juventude e América. A maior preocupação nossa tem que ser no jogo, em campo, o time deles chegou nessa fase por mérito. É esperar o jogo para ver se a grama será apenas um detalhe. Bacana, é amanhã. Voltamos a falar do futebol mineiro. O Atlético está cheio de estilo para disputar a Libertadores, mas teve jogador que foi zoado pelos colegas. A gente abre espaço para o pessoal do ao avesso do Globo Esporte.com. Depois daquela pausa merecida para o carnaval, o ao avesso está de volta, né, Pedrão? Uai, Pedro, cadê você, meu filho? Calma, galera. Vai ter ao avesso, sim. E dá uma olhada. É internacional, porque eu estou em Mendoza, na Argentina, para a cobertura da estreia do Atlético na Libertadores. Vai começar a Libertadores, parceiro. A melhor competição que você respeita. Zurão, beleza, vamos lá, então. Pô, velho, o que é isso? O que é isso, cara? O clima de Libertadores, é isso mesmo. Se você pensa que essa elegância toda aqui é só para casamento, formatura... Não, não, Libertadores é tão responsa que vale até botar uma beca especial. É, mas nem todo mundo acertou no estilo. Dá uma olhada. E essa beca aí de Libertadores? Tá filmado, tá? Eu sempre ligando, de dentro e fora de campo. Gostaria que vocês dessem um coso no sapato do Fred, por favor. E do Leonardo. E no Leonardo, parece um... O sapato do Fred e do Leonardo. Ah, para, pô, você é inveja, o sapato tá maneiro aí. Vamos mostrar, vamos no seu sapato. O que foi que te deu esse sapato aí, Leonardo? Ah, esse aqui foi eu comprei, né, tem um ótimo gosto, pô. Olha o meu pai, meu pai. O seu pai. Não pode usar um sapato que é isso. O Gabriel gravou, falou que eu tô com a botina de montar cavalo. O Fred é horroroso, o sapato do Fred não tem cor. Por favor, tá bem, tá bem. Deixa eu falar um negócio aqui. A simplicidade grita. Não precisa de ficar, olha a simplicidade, grita. Gordei bem ou não, Cali? É um clássico. Valeu, meu Deus. E esse óculos aí, Robinho? Estilo também? O leitor, né, o cara intelectual, que lê livros. Um cara inteligente, entendeu? Por isso que ele tem que usar o óculos. Olha, se tem alguém que sofre do futebol, é o tal do senhor juiz. O que é isso, juizão? Tá certo? É, mas vida de árbitro, mó embaçado, mano. Olha só o Ricardo Marques I lá em Teófilo Otônio. Passou água no olho, lavou. O que é isso, rapaz? Será que é a lente? Alô, galera do avesso. O forte calor de Teófilo Otônio castigou também a arbitragem. Muito suor e protetor solar, os olhos ficaram ardendo igual pimenta. Tive que jogar uma aguinha pra refrescar e poder voltar a enxergar. Faz parte, né? Abração. Ó, gente, futebol e pagode tem tudo a ver, né? Não, 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 não. Não é assim, não. Basta ver o Rafael Sobbs. Gato ou cachorro? Cachorro. Super-herói favorito? Meu pai. Maior mico que você já pagou? Caramba, vários, vários. Erragou embaixo do... Errou! O que te deixa de mau humor? Pagode. Praia ou fazenda? Fazenda. Tropeira ou pão de queijo? Pão de queijo. O que veio primeiro, ovo ou a galinha? O que você quiser. Viagem inesquecível? Sempre quando eu viajo com meus filhos. Sexo antes ou depois do jogo? Ô, mano, antes. Ovinho é melhor que eu tô? Não sei, vocês que desceram, vocês só dá imprensa. Jogador mais chato? Eu. Matemática ou português? Matemática. Salgado ou doce? Salgado. Minha sogra é? Foi. Impedido pro gênio da lâmpada? Ganha na mega-sena. Banda favorita? Não. Esse de si tá bom. Acabou, acabou, acabou. Tá aí a prova. O Sobs é, ó, roqueiro. É. Ele é exceção entre os jogadores de futebol. É. Ó, e ainda falando em Cruzeiro, amanhã tem jogo pela Copa do Brasil. Vamos lá fazer essa homenagem a esse grande técnico do futebol brasileiro, o tetacampeão, meu amigo, Muricy. Olha, mano, legal, mas é importante saber bem a diferença que é pra ninguém se confundir. Este aqui, ó, é o Muricy Ramalho. Este, o Muricy de Alagoas. Muricy, 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 Muricy. Olá, galera do Alavesso. Eu queria deixar claro que meu Muricy é com Y. Do time de Alagoas, é com I. Valeu? Só pra deixar bem claro. E boa sorte ao Muricy. Boa. Até o Muricy vai estar ligado na Globo amanhã. Cruzeiro e Muricy de Alagoas, ao vivo, depois de A Lei do Amor. Bom, por hoje é só. E lembrando que pra participar é só postar na sua rede social com a hashtag aoavesso. Posta lá que a gente mostra aqui. Valeu, galera. Um abraço. Hasta luego. Adiós. Música Obrigado.